Meu nome é Fernanda, tenho 45 anos e sou da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Perfeito. Fernanda, eu preciso só verificar se você está qualificada para essa entrevista, que é a entrevista ao analista master Tubarão. Quanto que você está faturando como analista de licitação por mês? Então, a última licitação eu ganhei, eu faturei R$ 14 mil. Perfeito, excelente. Isso em um mês, né? Aham, foi em maio. Na verdade, porque eu demorei a atuar por causa que eu não peguei outras empresas para trabalhar. Eu trabalhei com minha própria empresa e a documentação da minha empresa não estava em dia, estava faltando balanço patrimonial. Com a documentação parcial, tem que estar completinha ali para não ter nenhum problema. Ou buscar uma oportunidade que não pede balanço, é que dependendo... Qual que é o segmento que você trabalha? Construção civil. Ah, então, é que construção civil geralmente são licitações de maior monta, né? De valores maiores e aí acaba que eles acabam pedindo realmente o balanço patrimonial. Então, está certo, já está no caminho certo. Então, como eu faço tudo só, Flávia, eu faço a parte de documentação das licitações e faço o orçamento, faço tudo o análise, se é viável ou não a entrada na licitação e depois a contratação da equipe e faço o acompanhamento dessa equipe nesse serviço para depois eu poder pegar outra. Na verdade, quando eu comecei a aplicar mesmo, foi agora em janeiro, né? Que eu comecei a aplicar. Janeiro foi em fevereiro, mas foi quatro meses. A partir de quando eu comecei a atuar, a praticar. Porque antes disso, eu não estava atuando. Eu só estava estudando o método. E como não estava com a documentação certa, eu não estava nem tentando. Eu comecei a participar das licitações em janeiro mesmo. Começou em janeiro, perfeito. Em quatro meses, aí eu ganhei a primeira. E já faturou mais que 10 mil de lucro, só nessa primeira, né? A primeira, eu faturei 14 mil. É líquido isso daí para você, né? Líquido, é. Pagando, mão de obra, material, tudo. Foi o que sobrou, né? Ótimo, perfeito, excelente. Excelente. E como é que você se sente hoje, Fernanda, com esses resultados que você já conquistou? Ah, eu fico muito feliz, né? Porque é uma oportunidade muito boa para a gente ir procurar serviço nas empresas mesmo. Só, sem a participação de licitação, é muito complicado. E as licitações abrem mais essa porta para a gente, né? Mais fácil da gente participar. E a gente está com a documentação toda certa. Então, é bem melhor do que para você concorrer aqui fora, sem licitação. Você concorre com uma gama de gente maior, né? Acaba ficando mais difícil para a gente. Porque empreiteiro, um monte de profissionais, oferta os orçamentos, né? E aí você acaba ficando até aqui fora. E os profissionais, às vezes, nem tem a qualificação. Pega o serviço dos clientes, larga pela metade, pega as entradas, não finaliza. Então, isso tudo dificulta a vida da gente. Já nas licitações não tem isso, entendeu? Você pega e executa tudo bonitinho. Então, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Estou com uma equipe pequena, igual eu te falei. Mas a minha intenção é aumentar essa equipe e começar a pegar obras maiores. Porque aí, tanto eu como quem estiver comigo, minha equipe vai faturar alto, né? Não vai faturar baixo. Ótimo, excelente. Perfeito, perfeito, Fernanda. Fernanda, só para entender um pouquinho mais. Você pode só contar para a gente um resumo bem sucinto, bem rápido. O que você fazia antes? O que você trabalhava antes? E aí, quando foi que você teve essa virada de chave e veio entrar nas licitações? É, então, eu trabalhava na construção civil mesmo. Mas, igual eu te falei, é muito concorrido. E uma concorrência meio que injusta. Muita gente despreparada. E aí, foi quando eu comecei a ver as oportunidades das licitações. Mas eu não tinha ferramentas para participar das licitações. Eu achava muito complicado. Tentava me inscrever. Escrevia no site errado. Me inscrevia no site errado. O pessoal ficava mandando um monte de mensagem para concluir o cadastro. Então, eu falei, putz, é muito complicado a licitação. Não vou saber fazer isso. Aí, foi quando você apareceu. E eu comecei a assistir seus vídeos, as suas aulas. Aquela que você dá o curso, a primeira semana gratuita, né? Aí, eu fiquei assim, encantada com o seu curso. Eu falei, eu preciso fazer esse curso. Porque eu tenho certeza que se eu fizer e eu aplicar, eu vou conseguir. Porque eu já entendi um pouco. Só que eu não sabia o processo. Eu falei, eu sei que a licitação é boa. Mas só que eu não sei o processo. Se eu souber o processo, eu vou descanear. E quando eu fiz seu curso, eu falei, nossa, eu preciso fazer esse curso. Eu preciso fazer esse curso. E não tinha dinheiro para fazer seu curso. Aí, eu fui, parcelei em 10 vezes ou 12 o curso. E paguei, graças a Deus. E aí, antes de finalizar as parcelas, eu já faturei e já recebi o valor do curso de volta, né? É muito bom. E a gente precisa sempre estar se qualificando, né? Não tem como parar no tempo. Tem que estar se qualificando sempre. Agora mesmo, mudou toda a norma da licitação. Então, você tem que estar atualizando sempre. Na minha área, na sua área, nas licitações. É tudo na vida, né? Com certeza. Mas estou muito feliz que é uma oportunidade nova que me deu. E é igual eu te falei. A gente arregaçar as mangas e trabalhar e participar das licitações. Não tem como ficar sem ganhar. Não tem como você não ganhar. Você só não ganha se você não participar. Se você não participar, você não ganha. Agora, tudo que a gente aprende no curso, se a gente aplicar, você ganha. Igual eu falo para você, eu comecei a ganhar dez meses depois. Mas porque eu apliquei, foi com quase seis meses de estudo. Mas se eu quisesse ganhar lá na frente, quando eu comecei o curso com você, eu já podia ganhar. Igual você explica lá no curso. Se a gente pegar firme dois meses, você já tem toda estrutura para você participar e ganhar. E não é sua prova, né? E sua prova não é que eu sou sua fã, porque eu tornei sua fã. Mas antes de me tornar sua fã, eu sou prova que realmente o curso vale a pena. Você está de parabéns. Você se explica muito bem. O conteúdo das aulas são maravilhosos, não tem dúvida. E quando você tem dúvida, a gente manda lá, vocês já respondem rápido. Então, é um curso muito, muito bom. Não tem como a gente não ganhar. E eu entrei para fazer para ganhar, né? É igual eu te falei, eu estou me estruturando, pegando pequena agora. Mas eu quero pegar coisa grande. E graças a você, ao seu curso, aí a gente vai conseguir. Com certeza, vai conseguir. A gente está conseguindo. Fico muito feliz com as suas palavras. Para as provas que eu estou no caminho certo e feliz também com esses resultados que você tem. Você é engenheira, Fernanda? Engenheira civil. Engenheira civil, perfeito, excelente. Não, antes de primeiro, eu fiquei querendo entrar, mas eu fiquei... Porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, como eu vou fazer? Nossa, como eu vou fazer para pagar? Foi dois mil que eu paguei. Eu falei, dois mil, como eu vou pagar esse dinheiro? Eu não tenho. Aí eu peguei e falei assim, eu não tenho dinheiro. Eu vou parcelar. A preço parcelando vai ficar duzentos. Eu falei, ah, duzentos eu consigo pagar. Falei, sabe uma coisa? Eu vou arriscar, vou pagar. Porque duzentos eu pago. Dois mil eu não tenho, mas duzentos eu vou ter. E assim, se não der certo, pelo menos uns duzentos eu vou ter para pagar. E tá bom. Também não vou cair mais nesses golpes de curso. Também vai ser o último que eu vou fazer. Eu falei, eu vou fazer o último curso. Mas eu estou cansada de fazer. Eu já fiz vários cursos. Eu falei assim, não, mas eu vou fazer esse da licitação, master. Mas fazer o último também. Agora ninguém vai mais me enganar. Se esse não der certo, não for mais me enganar com o curso, não. E aí eu falei, ah, vou pagar. Aí fui, passei o cartão e paguei. Aí, graças a Deus, foi o que eu te falei. Quando eu entrei, eu já vi as matérias, tudo. Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu falei, nossa, eu acho que ele não caiu em golpe. Não foi golpe, não. Aí, é igual eu te falei, eu falei, vai depender de mim. Não é só da Flávia, não é só do Grupo Viana. Se eu não fazer minha parte, eu não vou ter resultado. E foi no começo, eu não conseguia tempo e eu sabia. Não, não estou tendo resultado porque eu não estou aplicando. Porque eu abria, via as licitações e tudo, mas não podia. Aí eu falei, não é o curso em si, sou eu. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu tenho que fazer isso voltar ao meu favor. Aí fui estudando, estudando, estudando. Aí fui vendo, aí fui descobrindo que as privadas também fazem as licitações. Aí, janeiro, eu falei, não, eu tenho que pôr em prática isso daí. Até porque vai acabar o meu acesso no curso. E depois, para mim, vai ficar mais difícil. Aí eu peguei firme em janeiro. E aí comecei a participar, mesmo sem o balanço, comecei a participar das privadas. Porque as privadas, elas não me impediram o balanço. E aí, quando foi agora, está tudo certinho. Já arrumei a contadora, ela já fez o balanço. Já estou preparada para poder pegar qualquer obra. Mas é como eu te falei. Eu vou devagar, porque eu preciso fazer o acompanhamento também. Então, aí não posso pegar uma coisa muito grande. Eu tenho que ir pegando devagarzinho e indo crescendo. Excelente. Está no caminho certíssimo aí. Outra oportunidade que eu vi no curso, que é muito boa, é você fazer a prestação de serviço para outras empresas. Eu não tenho tempo para fazer essa prestação. Mas se eu tivesse, eu acredito que teria muito sucesso também. Porque é uma coisa muito boa que você só pega o nicho daquela empresa e trabalha ali, busca as licitações, junta os documentos e participa e faz a entrega ali para o... A própria empresa faz a entrega, mas você faz o acompanhamento ali. Eu acredito que seria uma muito boa. Eu só não consigo atuar ainda nessa área por causa que eu não tenho tempo. mas eu estou quase pensando, hein? Largar o acompanhamento de obra e ficar só em licitação. Você contrata um engenheiro para ser o responsável técnico para fazer o acompanhamento com você. E aí você vai, delega o que dá para delegar, que é a parte do acompanhamento com o engenheiro de sua confiança. E aí você foca aí nas estratégias de criar a licitação. É, aí eu pego outras empresas, né? Eu pego outras empresas. É, porque é muito boa. As mensalidades, as comissões. Então, é uma fonte que é muito importante também, né? É uma fonte de renda a mais, né? Na verdade, você tem duas alternativas, né, Fernanda? Isso vai muito do seu perfil, né? Você pode, por exemplo, falar, não, eu vou só montar a minha equipe. Vou começar a pegar coisa grande, vou escalar com a minha empresa. Ou você pode falar, eu vou continuar pegando contratos, né? Não tão milionários, não tão vultuosos. Vou contratar um engenheiro para me ajudar. E, em contrapartida, também vou fazer consultoria em licitações. Então, é bem assim, é estilo de vida, né? Do que você se sente melhor, do que você gosta mais. É um perfil bem individual. Eu gosto das duas coisas, né? Eu sou despeita para falar que eu gosto das duas. Eu gosto também, eu gosto das duas também. Ótimo, então. Que bom, incrível aqui os resultados. E, Fernanda, tem alguma coisa que você falaria para alguém que ainda não conhece o método? Ah, o que eu posso falar é que não é difícil de pegar o método na plataforma. Vocês passam muito passo a passo. Então, mesmo quem tem, assim, um pouco de dificuldade de aprendizado, consegue pegar, porque vocês dão tudo mastigado, né? Dão os formulários, dão os contratos. Não pode pular as etapas. Tendo que seguir nas etapas certinho, qualquer um tem a capacidade de fazer o curso e atuar na área. E vai ter sucesso, com certeza. Igual eu te falei, se eles aplicarem, eles não vão ter problema de não ter sucesso. Vão estar aqui fazendo depoimento com você também. E vai ter sucesso.